Eu acho que eu já nasci florista, porque quando eu era pequena, eu já ia colher na casa do meu pai, no jardim, umas mini-violetinhas que dava e fazia mini-arranjos. Eu sou a Mônica Rezende, florista por paixão, por opção, por escolha, por tudo na vida. Muitas pessoas acham que ser florista é só ter bom gosto e escolher misturar as flores, e não é. Existe muita técnica, existe muito treinamento. Eu acho que o sucesso desse meu workshop é porque eu não escondo nada, eu ensino tudo, eu falo tudo. Não existe barreira, não existe o que não pode ser ensinado. E que hoje está super na moda, as pessoas pedem muito porque acham que o arranjo de estiturado é só enfiar, e não é. Então, o que eu quero nesse workshop é levar o que eu sei, o que eu aprendi, os anos de experiência, para todo mundo que me segue.